Bom dia, boa tarde, boa noite seguidores do meu canal, eu vou já colocar essa caixinha de café aqui nesse espacinho aqui e lá do outro lado também tem mais um pouquinho de café, por que que eu vou botar um pouquinho aqui? é porque galera, é o seguinte, quando você tá vendendo um produto muito bem e que o pessoal tá procurando bastante e tem alguns outros produtos que tá com venda mais fraca você dá uma distribuída, beleza? Uma dica legal, dá uma distribuída que é pro povo ir procurando e vendo os outros produtos que tá aí no seu mercadinho, beleza? então é isso que eu tô fazendo aqui, ó, separei um espacinho aqui, tirei a mercadoria aqui, ó separei um espacinho pra colocar café aqui, ó, que o pessoal procura, né? procura café, onde que tá o café? Eu falo, não, tá ali naquela prateleira tal a pessoa vem e já enxerga os outros produtos, beleza? então, ó, então é isso que eu tô fazendo então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que comentaram lá naquele outro meu vídeo, tá? em especial, eu vou falar aqui, eu tô com a listinha ali, eu vou pegar a listinha então, em especial, a Rosana Morim de Anápolis, Goiás José Carlos de Ipubi, Pernambuco Luciane de Freitas de Alegrete, Rio Grande do Sul Daniel Duarte de Porto Nacional Matheus Soares de São Luís do Maranhão Juscelene Freitas de Corumbá, Minas Gerais tive que pausar aqui então, o Mercadinho da Lúcia, lá de Itajuipe, Bahia tem um cliente me ligando aqui, meu Deus mandando mensagem, aliás Diogo Malaguti de Assis, São Paulo João Mendes do Rio de Janeiro Mercadinho da Vera, lá de São Bernardo do Campo muito obrigado, Vera, por ter assistido e comentado Luís Paulo de Paciência, Rio de Janeiro Darley Soares de Araguaína, Tocantins terra boa, meu amigo Darley terra boa, essa cidade é nossa cidade, né rapaz? Fran Ribeiro de Datas, Minas Gerais Marcos Giovanni de Campo dos Goitacás, Rio de Janeiro Diana Pinheiro de Japeri, Rio de Janeiro e Divina Caetano de Paraíso do Tocantins então, muito obrigado a todos vocês e você que está assistindo esse vídeo que não colocou ainda o lugar que você está coloque, beleza? então, galera, o assunto do vídeo de hoje é para você que está começando o Mercadinho agora então, eu tenho três dicas muito importantes para você a primeira é a cotação de preço você tem que fazer uma pesquisa antes de sair comprando a mercadoria para o seu mercado beleza, galera? é muito importante isso por quê? porque cada empresa tipo no ramo de atacado ela é... elas... geralmente é difícil ter um ter um aqui que é líder em tudo, né? vende barato arroz vende barato óleo vende barato café não é assim na prática sempre tem um que tem uma diferença de um para o outro isso é o... isso é o jogo do comércio hoje em dia, né galera? que às vezes você vai lá encontra esse óleo de um preço e o outro lá para conquistar o cliente do outro vai lá e baixa 30 centavos e o óleo lá está mais barato então, se você fizer isso você vai conseguir sempre pegar o melhor preço é a chamada cotação de preço então, para você que tem um mercado ou que está começando é muito importante você fazer cotação de preço eu aqui, eu também faço muito é... mandando mensagem no whatsapp dos vendedores que eu tenho ou indo pessoalmente nos atacadistas fazendo cotação de preço para mim estar é... me guiando aí para saber aonde que eu vou estar comprando meus produtos outra dica importante também é com produtos fracionados por exemplo o ovo que você vende fracionado tem vários produtos nesse segmento eu quero que você pegue como exemplo o ovo por exemplo se você está começando agora não tem uma clientela muito grande não compre de grande quantidade esses produtos mais perecíveis porque você não tem uma clientela grande ainda e você pode perder então, eu já terminei aqui como eu havia dizendo um produto muito perecível você está começando agora compra uma grande quantidade e não tem uma saída muito boa e você acaba tendo um prejuízo aí então, tenha muito cuidado com produtos perecíveis que dá um trabalhinho galera eu não vou negar eu no começo eu tive dificuldade com isso agora está bem melhor eu consigo lidar muito bem e a terceira dica desse vídeo é justamente o que eu fiz para sair dessa que é usar o meu caderno de anotação tá o caderno de anotação vai ajudar muito muito você na hora de repor esses produtos comprar exatamente o que você vende não comprar a mais porque comprar demais e às vezes não sai aí é a hora que você vai levar um prejuízo apesar de ter um um lucro bom esses produtos mais digamos que o ovo vou citar outro cebola tomate tem uma saída muito boa tem um lucro muito bom mas às vezes acontece galera das vendas cair e você ter perdas beleza então é isso coloquei o café aqui para chamar aqui um pouco a venda para esses produtos aqui estava meio fraco aqui menos a sardinha eu tiro a sardinha que a sardinha é um fenômeno de vendas mas esse produto estava um pouco fraco então resolvi trazer o café para cá para dar uma chamada para o cliente para ele estar vendo que está com preço bom aqui na região beleza na média de preço mais ou menos mas é isso aí às vezes cai um pouquinho as vendas desse tipo de produto porque é mais caro um pouquinho então você tem que estar aí usando essas técnicas aí para poder estar atraindo o cliente para cá beleza então é isso aí se você gostou desse vídeo muito obrigado deixe seu like e até a próxima